Foi tanto que eu te amei Zezé de Camargo se declarou para a noiva Graciele Lacerda Mas não perdeu a oportunidade de alfinetar Zilu Godoy, sua ex-esposa O cantor, que é a dupla de Luciano, comentou em uma publicação que a amada fez Falando sobre o bazar que fará com roupas de seu closet Vamos todos juntos entrar nessa campanha e vamos ajudar muitas instituições Diz Graciele Quanto orgulho tenho de você, pessoa linda por fora e mais ainda por dentro Queria muito que todas as pessoas pudessem conhecer esse coração bondoso e especial que você tem E em seguida ele alfinetou Zilu Cada vez mais vejo que fiz a escolha certa Te amo